Touro Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá tempo para se concentrar em um projeto pessoal, mas não comente nada ainda. Você vai rever a sua saúde e o seu estilo de vida diários e vai trabalhar em algumas mudanças benéficas. Humor Você vai ser mais compreensivo do que o normal hoje. As pessoas vão confiar em você por causa de seus esforços. Com razão Amor Você se sentirá muito à vontade com seu parceiro. É hora de aproveitar os prazeres do momento. Mantenha uma distância saudável das suas dúvidas. Dinheiro Você estará disposto a reforçar seus contatos para poder agilizar as atividades. Trabalho Você vai ser capaz de dar livre curso à sua necessidade de novidade e improvisação. É hora de ser inovador. Tenha um bom dia Touro. Até amanhã.